O S23 Ultra acabou de ser lançado e apesar do Huawei que foi criado em cima do smartphone, afinal é um lançamento, existem alguns motivos pelos quais você não deve comprar ele no momento e eu te explico esses motivos agora. Sejam muito bem-vindos ao canal Oficina da NET, eu sou o Nicolas Miller e pude lá no ano passado testar a linha inteira da Galaxy S22. Eu tive ótimas experiências com smartphones, inclusive a gente classificou o S22 Ultra como o melhor smartphone de 2022. Existem alguns motivos importantes porque você não deveria comprar ou atualizar para o Galaxy S23 Ultra agora. Estou falando agora, não daqui uns tempos. Bora lá! O primeiro motivo é lançamento. Sim, pode até parecer estranho não comprar um celular no lançamento, mas aqui no Brasil os lançamentos são muito caros. Isso não é uma regra apenas para a Samsung. A Motorola faz essa prática, a Apple nem se fala e até a Xiaomi lança alguns produtos com preços elevadíssimos. A depreciação dos preços em smartphones, em especial os Androids, é algo sério. Eu vou te dar alguns exemplos práticos agora. Vem aqui no computador que eu vou te mostrar como isso tem funcionado. O S22 Ultra teve o menor preço histórico no varejo de R$ 4.549. Isso representa uma queda de quase 50% do valor original de R$ 9.500. Esse valor foi encontrado na Black Friday de 2022, 10 meses após o seu lançamento. O mais recente, o Edge 30 Ultra, foi lançado por R$ 7.000 em setembro. A gente está em fevereiro e desde o lançamento a gente teve o menor preço histórico de R$ 4.814. Isso representa 31% de queda em pouco tempo. O Edge 30 Fusion, que foi lançado no mesmo dia, está com 32% de depreciação atual. Voltando a Samsung, modelos intermediários como o M53 5G está com um valor médio de 50% do valor original, com 8 meses desde o seu lançamento. O S22, que é a versão normal, está com 42% de desvalorização. E o próprio Z Fold 4, lançado há 6 meses, tem 30% de desvalorização atual. Pessoal, isso tudo comprova que a depreciação em smartphones é de pelo menos 30% em 6 meses. Se você está disposto a investir R$ 9.000 e daqui a 6 meses ter pelo menos 6.000 em mãos, bem, não posso dizer que eu não avisei que isso aconteceria. E como eu falei, uma ótima alternativa ao S23 Ultra é o próprio S22 Ultra. Tudo bem que a gente está vendo aí, o S23 Ultra teve bastante melhorias em câmeras. Não são só os novos sensores, com destaque para o de 200 megapixels, mas avanços em gravação de vídeos e fotos noturnas. Agora, você não consegue dizer que essas fotos noturnas que você está vendo aí são ruins. O S22 Ultra foi o melhor celular em fotografia que eu testei em 2022. Além disso, a gente está falando de um smartphone que terá atualização até o Android 16. Sem falar que o S22 Ultra já perdeu os seus 30% de desvalorização, atualmente está 2 terços do valor do S23 Ultra também. E é possível que você encontre o S22 Ultra nos próximos meses por cerca de R$ 5.000 a R$ 5.200, valor que eu indiquei a compra quando eu fiz a minha análise. Seja o S23 Ultra, seja o S23 Plus ou o S23 Normal, eu não indico a compra nos primeiros meses. Os novos smartphones tendem a perder muito valor. Além disso, as melhorias dos produtos vêm alguns meses após o seu lançamento em atualizações. Deixe os apressados passarem pelos possíveis problemas. Assim que eles estiverem com 4 ou 6 meses de uso, procure por boas ofertas e assim sim, façam um ótimo negócio. Essa é a minha dica para a linha S23. E aí, o que você achou das dicas? Será que realmente se faz necessário esperar alguns meses para poder comprar o aparelho? Deixe aí nos comentários. Eu quero muito saber a sua opinião, tá bem? Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.